Música Música Posso? Posso, tá bom Música Música Nada do que eu conheço, falo preço de viver sem liberdade Fui da cidade, não acusa do outro mundo Eu não sou um farabundo, mas sem nada vou tirar Trabalho duro, penso no futuro, mas o presente eu vou desenclar Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus Ainda chamas a noite que eu vou chegar nessa vida Com o fim em mim que no fim dá tudo certo Atença pra essa minha, a gente tá tudo certo Atença pra essa minha, a gente tá tudo certo Ainda não deu certo, a boca ainda não chegou no fim E meu filho tá tudo certo Atença pra as amigas que tá tudo certo Eu chego com os amigos e tá tudo certo Aê, churrascada lá em casa Traz a carne com respeito, traz o gelo pra gelada Traz o lourinho, pra salada, é sempre um bom tipo Tem quem ganha, é um asiado, chimarrão Trabalho no ricão, representa a tradição Quem passa de mão em mão, da mão que passa pra boca Da boca com a outra mão, que passa pra outra boca Com os olhos e o de sangue espaçando Abre a onda do chino, deixa eu chegar Desde que puxar a bomba, até a mulher voltar Não é mais melhor, lá que vai te mandar E os outros assim, vamos também Imagina que eu sei que eu tenho que tomar todos os就是 Só com a mão Música E este shot está aqui desde a aniversaria para vocês. Obrigado.